Minha boca na sua Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Alô André, alô João Gomes BR Loges, simbora, um abraço seguindo linha Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Vamos te amegar, mas eu morro, mulher Eu tô é pronto, viu, Lulinho? Ei, eu é bom demais Nossa, é com raiva, meu amor Meu amor no bicho O meu erro foi pensar demais Amar alguém você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Para a superação não amar Eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor Quando o assunto é calmo Fica sabendo que você não vai picar E seu jogo é também sem jogar Se tu tá beijando, eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder O meu erro foi pensar demais Amar alguém, você não traí, eu queimoto pra fuder Amar alguém, você não é capaz Agora eu cansei de correr atrás Eu tanto fiz e você tanto faz Para a superação não amar Eu tô ligado nessa sua fama Não mistura, amor Quando o assunto é calmo Fica sabendo que você não vai picar E seu jogo é também sem jogar Se tu tá beijando Eu também vou beijar Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu queimoto pra fuder Baby, eu vou te esquecer Eu não traí, tu vai ver Tu se acha foda, eu quem boto pra foder E meus parceiros me ligaram perguntando Onde é hoje que tem fai e desmantelou, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul, mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul, curte, indigno e lulia E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul, mesa cheia de gatinho E pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul e Vicente de Calciar Vicente de Floresta, aquele abraço E meus parceiros me ligaram perguntando Onde é hoje que tem fai e desmantelou, onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul, mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul e mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul e mesa cheia de novinho E pra onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul e mesa cheia de novinho Carro voltado de sul eede Para onde tem putaria, vem a noite e vira dia Carro voltado de sul e cena cheia de novinho Carro voltado de sul e fugiu Eu não sei como agir quando a gente esbarrar Não sei se eu te encaro ou se eu venho a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha a noite Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu medo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu medo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarrar Não sei se eu te encaro ou se eu venho a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha a noite Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu medo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu medo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Seu medo nega, se eu venho a tentar Cara, vai embora, vamos embora Eu digo mais ou menos assim, ó O cientista profundo me falou uma vez Ele falou o que? Me disse assim, diga, três desmantelos desse mundo Você soube responder a ele ou não? Respondi ele na hora, disse bem assim, hein Doido, mulher e ladrão E lhe expliquei ainda mais a razão O que foi? Doido não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Te dei amor, te dei carinho Como ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Viver sozinho sem ter o amor Sobrevivendo da ilusão Alimentando as esperanças De acabar o coração Um coração que bate forte Quando sentindo seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Desesperado, acelerado Desesperado, acelerado Por ter perdido seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu E volta a pouco o pensamento E nesse jogo do amor Não foi eu quem saí e perdeu E nesse jogo do amor Não foi eu quem saí e perdeu Te dei amor, te dei carinho Amor, ninguém nunca te deu Foi teu amor, foi teu benzinho Pena que você não foi o meu Não foi o meu porque perdi Perdi você sem perceber Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver Alguém tirou você de mim Deixando triste o meu viver E vem sozinho sem ter amor Sou previvendo da ilusão Alimentando as esperanças De acalmar o coração Coração que bate forte Quando sentiu o seu calor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Desesperado, acelerado Por ter perdido o seu amor Só depois de muito tempo Eu consegui te esquecer E tirei de dentro de mim Tudo que eu ouvi de você Você nunca me esqueceu E pouco a pouco vem sabendo Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Que nesse jogo do amor Não fui eu quem saí e perdeu Eita voz e o amor da grota serena Você é pra recordar com a vaquejada Escutando em Guilolinha O abraçador do vaqueiro O nome do meu sagi Pelo vaqueiro Você é batista O raqueiro ninho Você tá bebendo Em toda esquina Que para E haja dose Pra quem já quebrou a cara Você tentou acertar Com a pessoa errada Fez tudo pra nada Em troca levou o troco Amou por dois E sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser covaia Nesse beijo aí Que não é meu Tô pra fazer raiva Mortar pra esse Esse ele perdeu Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser covaia Nesse beijo aí Que não é meu Tô pra fazer raiva Mortar pra esse Esse ele perdeu Mostra pra esse Esse ele perdeu Volta ele no lugar dele Segue no livro Valeu de amor Vamos lá Você tentou acertar Com a pessoa errada Fez tudo pra nada Em troca levou o troco Amou por dois E sofreu em dor Mas você não merece sofrer de dor Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser covaia Nesse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mortar pra esse Esse ele perdeu Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração Ele no lugar dele Posso ser covaia Nesse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mortar pra esse Esse ele perdeu Pra quem também se apaixona Eu falo de amor Ei dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra E experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você Pra você dar pra sua torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Eu fico até sem mim Eu fico até sem mim Mas não fico sem você Eu sei que todo mundo tem uma dona da razão Eu sou apaixonado Olha a pegada do vaqueiro Eu tô cansado de pedir pra você dar pra sua torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Ei dona Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Oh 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 E o Irovia Falou minha boa Dona da razão Ei dona Falou Giovanni Guedes Eu ninho C2 Falou Rui Top F2 E o Irovia Vambora Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários começos sem plantir Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém? Quem nunca ligou pra ex? Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém? Quem nunca ligou pra ex? Bebado e apaixonado, marca aí nos comentários Para quem foi marcado tem o cupom Para beber liberado Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais, isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com o mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém? Quem nunca ligou pra ex? Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém? Quem nunca ligou pra ex? Bebado e apaixonado Prebado e apaixonado Marca aí nos comentários Seguem melhorando O nome da minha top eventos O nome da tapajorfa No sonho Lança com raiva na boa Opa Opa A metaleira Gozaquê Opa 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 Founder Comer